E aí, neuroamigos, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu diria que é bem divertido. Eu estava procurando sobre as nomenclaturas que existiam antigamente e que mudaram para hoje em dia e acabei encontrando um vídeo do Rogério Gose, que é do canal Anatomia Fácil com o Rogério Gose. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo na caixinha de descrição. E se você também quiser ir lá depois de assistir o meu vídeo, assistir o vídeo dele, vale muito a pena, ele tem aulas super interessantes de anatomia. No geral, o canal dele é excelente, né? E é isso. Estava procurando se existia algum vídeo, encontrei o dele, mas eu também resolvi fazer esse vídeo com alguns nomes que ele acaba não citando lá. Vamos lá? Bom, então, antigamente, quando a gente ia estudar anatomia, existiam nomes que provavelmente a gente não conhece hoje, mas que eram bem famosos e que nossos avós, para quem tem pessoas que estudaram área da saúde, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, enfim, pessoas que estudaram anatomia, médicos, estudaram esses nomes e, inclusive, eu acabei estudando alguns desses nomes aqui na faculdade. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2015 e, pasmem, que eu estudei alguns nomes que estão nessa listinha que eu vou passar para vocês hoje. Então, vamos lá. O primeiro nome que a gente consegue escutar ainda, inclusive pacientes falando para a gente, é a nomenclatura perônio. Bom, perônio, hoje, a gente conhece como a fíbula, né? O osso lá da perna. Inclusive, para quem tem entre 30 anos, 27, que é a minha idade, escutou e acompanhou o Castelo Rá-Tim-Bum. E lá no Castelo Rá-Tim-Bum tinha um quadro do tíbio e do perônio, que eram pesquisadores, né? E, então, a gente já ouvia falar de perônio e, na verdade, é a fíbula. Então, hoje, a gente conhece como fíbula e, antigamente, era o perônio. Uma outra nomenclatura que a gente escuta até hoje e que eu aprendi foi rótula. Rótula, na verdade, é a patela. Então, se você escutar alguém falando rótula, não se assuste, porque a gente está falando do osso da patela lá no joelho. Bom, essa aqui a minha avó falava e a minha mãe também. Quando ela queria se referir à escápula, ela acabava falando homoplata ou pá. Então, quando o indivíduo chega para você e fala que está sentindo uma dor na pá ou uma dor na homoplata, ele está querendo dizer que a escápula dele está doendo. Essa é sinistra. A estraga... Calma aí, deixa eu ler. A estragá-lo. A estragá-lo. Difícil que nem eu consiga entender. A estragá-lo significa talos. Então, o osso do talos que a gente encontra lá no nosso pé, antigamente, era chamado de a estragá-lo. Esse, eu confesso que não é da minha época, não. Agora, duas nomenclaturas que são da minha época e que eu ainda escuto até hoje são quirodáctilos e pododáctilos. Quando a gente escuta esse nome, eu, pelo menos, lembro de dinossauros, né? Coisa de pré-história. Mas, na verdade, são os dedos dos pés e os dedos das mãos. Quirodáctilos, dedos das mãos. E pododáctilos, dedos dos pés. Outro nome que a gente também escuta muito é Mocotó. E não é aquela comida que, normalmente, as pessoas gostam de comer. Mocotó, na verdade, eram os maléulos. Eu tenho certeza que essa sua tia já falou. Antigamente, a gente chamava as fontanelas de moleiras. E era muito comum as nossas mães e as nossas tias falarem assim Olha, cuidado com a moleira do neném. Tá aberta. E, na verdade, elas estavam se referindo às fontanelas. Outro nome que, inclusive, é utilizado é ilíaco. Então, quando a gente fala do osso hílio, a gente tá falando do ilíaco. Ou vice-versa, né? Porque essa nomenclatura ainda é usada hoje em dia. E agora, né, levando um pouquinho pra neuro, eu vou falar de dois nervos que vocês conhecem, mas com o nome atual e não com o nome antigo. O primeiro nervo é o nervo cubital, que hoje a gente chama de nervo ulnar. E o segundo nervo, que é o nervo peroneal. Como eu falei pra vocês, perônio significava fíbula. Então, o nervo peroneal nada mais é que o nervo fibular. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade ou não, né? Dessa, na verdade, curiosidade da anatomia e da neurologia. E se você tem algum nome que os seus familiares ou que os seus pacientes falam que você teve que procurar pra saber o que é, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários. E não se esquece de seguir o Neuroestudente nas redes sociais, dar um like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos. e ir lá no Instagram, seguir a gente. Tem sempre coisas novas, sorteios, vídeos, curtinhos, desenhos, enfim. E a gente se vê no próximo. Tchau!